Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Januária será neste sábado a capital mineira da comunicação. O repórter Pablo Magalhães tem as informações. Momento de expectativa acontece neste sábado o 14º Encontro Regional da Mirte em Januária. Associação Mineira de Rádio e Televisão. E o presidente da Mirte já se encontra em Januária, Mairim Kijunio, está aqui. Essa expectativa, desse momento tão especial para o rádio, para a televisão. É muito importante porque as emissoras de rádio e de televisão estão vivendo uma revolução. Você tem uma tecnologia toda dando suporte a ela de virar uma empresa multiplataforma, uma empresa que navega em todas as plataformas possíveis. Então, o rádio tem essa característica muito forte de ter uma interação muito rápida entre a internet e o ouvinte. Então, nós vamos ver amanhã um encontro em que se discute o rádio, se discute a televisão, se discute o futuro desses veículos nesse novo mundo que nós estamos vivendo. É importante porque a associação fazia encontros centralizados em Belo Horizonte. Nós percebemos que Minas tem uma característica muito peculiar. Minas é um país. Para você ter uma ideia, para a gente deslocar de Belo Horizonte para Divinópolis para cá, são 900 quilômetros. Então, é um país. Aí, a diretoria, há seis anos atrás, deram a ideia de a gente interiorizar os eventos. Então, nós fazemos eventos menores, mas eventos em que tem uma interatividade muito maior, porque o proprietário da rádio, o profissional do rádio e da televisão, eles podem interagir muito mais do que no evento pequeno, no evento grande. Agora, é importante vir para o norte de Minas, para Januária, uma cidade histórica, turística, e a expectativa aqui é uma das melhores, né? Sim, Januária, ela tem uma referência boa no estado, por causa dessas características. É uma cidade turística, é uma cidade histórica, inclusive amanhã vai ser reforçado um projeto que a Associação Mineira de Rádio, com a Associação das Cidades Históricas, sobre a divulgação de conteúdos dessas cidades em todas as emissoras de rádio e televisão da associação, sem custo nenhum para a associação, para valorizar o que é nosso. Então, é importante, porque nós estamos na capital do norte aqui, né? Torino, está aqui o Torino, é o nosso diretor da TV, diretor das rádios em Januária, diretor da Amirti, diretor de TV, é uma honra, né? Para a comunicação mineira receber toda a diretoria, todos os membros, toda a comunicação, né? A gente até dizia aqui na manchete de Januária, tornando-se necessário da capital mineira da comunicação. É muito bom receber os colegas aqui de rádio, principalmente do norte de Minas, que a gente está no norte de Minas, como o Mairim que disse, se Minas Gerais é grande, o norte de Minas é o lugar maior que tem, porque nós temos amigos, colegas de Salinas, de Capelinha, de Diamantina, pessoas que estão vindo para o Congresso que a gente não encontra há muito tempo. Então, vai ser muito bom estar aqui com o pessoal de Bocaiúva, Pirapora, Montes Claros. Nós estávamos conversando agora há pouco sobre as inscrições, tem inscrições de todos os lugares do norte de Minas, tem gente vindo de Uberlândia, para você ter uma ideia. Então, é muito bom, é muito bom rever os amigos que estão aqui visitando a nossa emissora, para as nossas emissoras, e eu vou falar com você, eu estou muito satisfeito, muito grato pela consideração que o Mairim, que a Mirte tem com a gente, os colegas, de escolher em januária para fazer esse encontro. E não sei se você sabe, Pablo, não é o primeiro encontro, não. Eu acabei de mostrar uma foto para o Mairim aqui, de um encontro na época que o prefeito era João Lima, o presidente da Câmara era Antônio Tupiná, nós fizemos... Ele tinha 18 anos. Ele devia ter uns 18 anos. Mas foi muito bom, foi esse primeiro encontro, e já estamos no segundo aqui, e vale a pena todos participarem. Eu queria aproveitar e parabenizar o Torino. O Torino é uma pessoa que gosta do veículo, gosta do rádio, gosta da televisão, então se você chegar em uma emissora igual a essa, dá gosto, porque você vê que é com zelo, é com paixão, é com criatividade, porque a gente só consegue fazer as coisas se tiver essa paixão envolvida. Parabenizar o Torino, é um parceiro nosso, temos uma associação, é um cara que pegou esse evento sozinho, está aqui agarrado, fazendo nele, e pelo que eu estou vendo, vai ter recorde de público, porque nós temos 123 inscritos, então vai ter um número muito bom. Parabéns. Obrigado a todos vocês. Vamos aguardar então neste sábado, a partir das 9 da manhã, no auditório da OAB de Januário, o encontro regional da MIRTE, Associação Mineira de Rádio e Televisão. O evento promete. Obrigado. Obrigado.